Tite Blas, filhos de Bruno Gagliasso e Geovânio Banque, foram vítimas de ofensas raciais em uma praia de Portugal. No programa Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga falava sobre o caso na manhã de segunda, ontem. Durante a reportagem que falava sobre o caso dos filhos de Bruno Gagliasso, aparecia uma matéria sobre macacos. E Ana Maria se pronunciou na tarde do mesmo dia, segunda-feira, e falou sobre o caso do vídeo do macaco, que apareceu durante a reportagem do caso de racismo que sofreram Tite e Blas. Enquanto Ana se preparava para colocar um trecho da entrevista da fala de Giovanna no Fantástico, Ana Maria foi surpreendida com a imagem de um macaco, que fazia parte de outra reportagem sobre uma espécie em extinção no estado da Bahia. Ana se pronunciou sobre o ocorrido. Disse Ana, sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa, nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro. É o tipo de erro imperdoável, e por isso ela não faz mais parte da minha equipe. Afirmou Ana Maria Braga sobre a funcionária responsável por ter trocado a matéria. Legenda Adriana Zanotto